Olá, tudo bem? O projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abram está de volta para mais uma entrevista e sempre com pessoas muito importantes. Temos hoje aqui o Alexandre, do Instituto Rio Terra, Alexandre Queiroz. O Alexandre é bacharel em Ciências Biológicas e é educador ambiental no Instituto Rio Terra, que fica e atua em Rondônia. O Nilton Tato, deputado federal pelo PT de São Paulo e ambientalista. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Olá a todos. É muito importante a gente participar desses espaços, de dar voz às pessoas. Então, agradeço o convite e será um prazer estar conversando e compartilhando junto com vocês. Olá, obrigado. Cumprimentar o Alexandre, cumprimentar o Isaías. Agradecer a oportunidade do Reconexão Periferia, Perseu Abramo, de poder partilhar também aqui do debate, das ideias da história e um pouco da gente também. Obrigado pela oportunidade. O Alexandre e o Nilton escreveram artigos para a mais recente edição da Revista Reconexão Periferias sobre o tema meio ambiente, que é o tema que nós vamos tratar aqui nessa nossa conversa. Se você quiser conhecer a Revista Reconexão Periferias, não conhece ainda, entra no site da fundação, é fpabramo.org.br, vai lá em publicações, clica lá e vai aparecer a revista Reconexão Periferias. Eu queria começar, e acho que não poderia ser diferente, perguntando para vocês sobre o momento em que vivemos. em que vivemos. Saiu o ministro Ricardo Salles, um ministro do meio ambiente que atuava para os predadores, entra um outro que, me parece, não vai mudar muita coisa. Eu queria começar falando disso com o Alexandre. Alexandre, aí em Rondônia, você que vive aí e vive junto dessas comunidades tradicionais, junto aos agricultores familiares. Quais são os sinais, quais são as evidências desses ataques todos que você observa aí em Rondônia? Vamos lá. No nosso estado, aqui no nosso estado, do Centro de Estudos e Uterra, a gente atua junto ao público da agricultura familiar. E, historicamente, a gente sabe que o público da agricultura familiar, eles são, vamos dizer assim, um pouco excluídos socialmente, dos nossos ambientes de discussão política e de outras coisas relacionadas à garantia de direito. Temos aí algumas instituições que estão em apoio à agricultura familiar, mas ainda é muito notório aqui, no caso da nossa região, a falta de informação que isso gera. O ambiente político, ele gera muita falta de informação, desencontros, as chamadas fake news aí, onde um simples ato de um político, um representante dizer que, não, não, eu não gostei disso, de alguma atuação, de alguma coisa, isso já reverbera, vamos dizer assim, aqui para as nossas comunidades, de um algo que foi muito, vamos dizer assim, já é um pacto. Se o presidente disse não, é porque não vai ter e acabou-se. Ele não entende que existe uma legislação, existem diversos degraus para que o não de um presidente, o não de um ministro seja validado, e é muito forte isso na nossa comunidade, onde um simples ato de dizer sim, vai ter ou não vai ter, isso ressoa aqui de uma forma muito rápida e parece que é algo já concreto. Se o presidente, o ministro disse não ou disse sim, já é aquilo que vai acontecer e acabou-se. Eles não prestam muita atenção em toda a discussão que se envolve, todos os degraus da política, as câmaras que envolvem e tal, os diversos degraus de autorização ou negação de alguma política, alguma questão do tipo. É uma situação bem delicada, então a gente leva, a gente tem que estar antenado em tudo que acontece em parte de mídia para que a gente possa conversar com os nossos agricultores aqui. Eles estão muito ligados, vamos dizer assim, no que se passa na mídia. Então, se o presidente foi ontem à noite na televisão, então alguém falou alguma coisa, hoje já está ressoando e a gente tem que saber tratar sobre isso de uma forma bem delicada, para a gente ter um trabalho, um bom desenvolvimento das nossas ações também aqui na nossa região. Alexandre, então me parece que sem querer fazer trocadilho, porque seria um trocadilho de muito mau gosto, mas vocês têm que ficar apagando incêndio aí, não é? Algo é parecido com isso. Algo que o presidente falou e bagunçou a cabeça das pessoas e vocês tiveram que ir lá e conversar e desmentir. Então, não é bem essa, é como eu falei, não é bem essa questão de desmentir, é a questão de explicar como realmente a política acontece. Nós trabalhamos aqui com a política de regularização ambiental. Nós temos um trabalho bem forte relacionado à regularização ambiental aqui de pequenas propriedades rurais. E aí nós trabalhamos, já é um caminho, vamos dizer assim, já é um degrau ultrapassado, que foi a parte do cadastramento ambiental rural. O CAR. Então, esse foi um momento onde muitas desconversas, a dia, não a dia, vai ser obrigatório, não vai ser obrigatório. E a gente tinha que estar muito antenado em todos esses passos a passos aí das políticas de regulação ambiental, que tange especificamente ali os agricultores familiares. Então, o CAR, por exemplo, foi uma das ferramentas em que gerou muita bagunça, mas isso já é bem mais ultrapassado. Hoje já é certo que o CAR é obrigatório, já é certo que o CAR tem uma data para limite e que tudo, a partir de agora, que envolve os agricultores, eles sempre têm que estar antenados a essas políticas de regularização. Então, hoje está um pouco mais fácil, porque isso tem sido tocado na mídia, essa questão de regularização ambiental, principalmente o que tem já o CAR, o PRA, o Programa de Regulação Ambiental. Então, isso a gente sempre tem que estar antenado aqui e isso a gente vira e mexe, temos que fazer reuniões, explicação, o que é, o que não é, o que é real, o que não é real, o que vai ser cobrado, o que não vai. Isso para tentar tirar essa confusão mental que sempre ocorre nas cabeças dos agricultores. Muito obrigado. Milton, você conversava algumas semanas aqui com a representante do ISA, do Instituto Socioambiental, e você foi citado como um grande aliado lá no Congresso. Como está o debate no Congresso? E eu queria especialmente falar contigo sobre essa questão da demarcação de terras indígenas, porque é uma coisa que afeta diretamente o meio ambiente. Isaías, primeiro eu queria até aproveitar, inclusive, a primeira pergunta que você fez para o Alexandre. Do ponto de vista do desmonte socioambiental, aí passa pela desestruturação ou a própria extinção de programas de inclusão social, de valorização da sociobiodiversidade, dos controles de queimada, desmatamento, aí no caso do programa PPCDAN, esse desmonte, o desmonte das instituições responsáveis pelas políticas socioambientais, estou falando do FUNAI, INCRA, o ICMB, o IBAMA, a Fundação Cultural Palmares, o IFAM, esse desmonte, a flexibilização de legislação para permitir a criminalidade, como a gente vem assistindo, a invasão de unidades de conservação, de terras indígenas, territórios quilombolas, enfim, esse processo vai continuar, independentemente da saída do Salles, do ministro Salles, porque, na verdade, nós estamos falando de um projeto do governo Bolsonaro, de destruição. Então, não era de graça que você tinha o Salles sentado no Ministério do Meio Ambiente para tocar esta política e, portanto, aquele que vem substituir vai continuar. Então, esse processo, que antes a gente assistia aquilo que era boiada passando do ponto de vista das medidas infralegais no âmbito do Executivo e que agora, entendeu, avança para dentro do Congresso Nacional, vai continuar a mesma política. Então, por isso que hoje você tem, entendeu, dentro do Congresso Nacional o licenciamento que praticamente acaba com a principal ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente, então flexibiliza e libera várias áreas, várias cadeias, podemos dizer assim, produtivas, como quase praticamente todo o setor agropecuário de fazer licenciamentos dos empreendimentos, mesmo que tenham impactos e riscos socioambientais, da legislação para liberar cada vez mais agrotóxicos, flexibilizando a legislação, da paralisação completa das demarcações de terras indígenas, dos territórios quilombolas, da reforma agrária, ainda no campo da política da reforma agrária, na verdade, você tem um processo hoje de privatização, então, hoje o INCRE está voltado totalmente para titular, mas dentro de uma perspectiva de tirar a responsabilidade do Estado de dar a infraestrutura e levar as políticas para dar viabilidade para os assentamentos de reforma agrária, fazer com que, sem políticas públicas, os assentados recebam o título e vendem depois a propriedade para o grande latifúndio, então, quer dizer, um processo de reconcentração de terras que foram objeto de reforma agrária nos últimos anos. E também, evidentemente, a legislação para regularizar terras públicas roubadas, griladas, então, aliás, toda vez que se debate regularização fundiária no Congresso Nacional, nunca é para reforma agrária, nunca é para regularizar territórios quilombolas, terras indígenas, unidades de conservação, aquilo que interessa, ou para extrativistas, nunca é para esse... É sempre na perspectiva de você ampliar, passar a área pública para o latifúndio dentro de uma estratégia de expandir as áreas para a monocultura, para a produção de commodities, sempre nessa perspectiva, e também um ataque muito grande em cima de legislação de direitos, de grupos, de povos, de comunidades tradicionais, como aquilo que a gente está assistindo agora com relação a esse projeto de lei 490, que praticamente inviabiliza ou acaba com a possibilidade de demarcar cerca de 50% das terras indígenas, de trazer à tona terras indígenas que já estão pacificadas, entende? Novamente, trazer o conflito, além de abrir a possibilidade de atividades econômicas dentro das terras indígenas de alto grau de impacto, como aquilo que a gente está assistindo, que a mineração, como a gente vê hoje nos Yanomamis e nos Munduruku, no Pará, os Yanomamis lá em Roraima, de levar monocultura com agrotóxico, com transgenia, abrir a possibilidade de exploração de outros recursos florestais. Então, um pouco este ambiente que a gente vê do projeto político do Bolsonaro, que atende a outros interesses e não considera dentro do projeto de país o reconhecimento da mega biodiversidade e como também da diversidade étnica e cultural do país. Quer dizer, não considera isso num processo, num projeto de nação, num projeto de desenvolvimento. Então, um pouco isso, quer dizer, não muda nada em relação, e hoje, entendeu? O enfoque, o foco maior está em especial no Congresso Nacional, porque não é um ano eleitoral, a forma como está funcionando o sistema de votação permite com que se avance para cima de direitos, inclusive constitucionais, conquistas, eu diria até das últimas três, quatro décadas, ainda no período que se iniciou, conquistas que se iniciaram ainda no processo da luta contra a ditadura, e que depois os governos do PT se consolidou numa série de programas de inclusão social, então tudo isso se perdeu. E agora nós estamos num momento em que há um risco grande de perda de direitos consagrados do ponto de vista da Constituição e de outras leis. Você deixou aí bastante evidente que há um trator passando por cima da legislação vigente, e muitas vezes de forma sutil, como essa questão aí dos assentados poderem vender suas terras. Muito provavelmente os autores da lei apresentaram isso como uma coisa muito positiva, e na verdade é só para encurralar o pequeno agricultor e fazer com que ele venda a sua propriedade, especialmente quando ele estiver num mau momento, que é o que ele se encontra hoje, porque não há assistência, não há financiamento, não é? Há alguma chance, quais são as chances de a gente barrar parte desse rolo compressor do governo Bolsonaro e seu apoio legislativo? A única possibilidade nesta conjuntura que a gente tem de segurar um pouco esses retrocessos, eu vou citar dois exemplos ainda no ano passado. No ano passado se tentou fazer a mudança através de uma medida provisória da regularização fundiária, que depois também se transformou em um projeto de lei. A mobilização de fora, a pressão de fora para dentro, estou falando aí para dentro do Congresso Nacional, ela foi fundamental, eu estou falando aí das entidades ambientalistas, dos movimentos do campo, da floresta, das águas, artistas, personalidades, e até pressão do ponto de vista internacional, ela fez com que o presidente Maia tirasse da pauta e não votasse e se não conseguiu votar no ano passado. E eu vou citar um exemplo que também todos nós participamos, que aí não é na área específica nossa, mas tem tudo a ver, tem a ver inclusive da área de atuação do próprio Alexandre, o ano passado nós conseguimos aprovar o Fundeb como uma política permanente, melhor inclusive do que ele era, não é isso? E ele só foi possível pelaquela ampla mobilização puxada no primeiro momento pelos profissionais, pelos trabalhadores da área da educação, mas que envolveu toda a sociedade, envolveu toda a sociedade e aprovou. Então, hoje, inclusive, por exemplo, vamos pegar o licenciamento ambiental, a lei geral do licenciamento ambiental, que eu citei aqui, que praticamente acaba com essa ferramenta, que é a principal ferramenta da política nacional, ela passou rapidamente na Câmara, mas não conseguiram votar ainda no Senado. Por que não conseguiu ainda? Porque conseguiu fazer uma pressão de fora. Então, hoje, só há possibilidade de você segurar retrocesso do ponto de vista da legislação, se tiver uma ação articulada entre Câmara, evidentemente, Congresso Nacional, eu estou falando dos parceiros dessa agenda socioambiental, com a sociedade. Com a sociedade, eu falo aí, dependendo do assunto, e que se amplia a partir daquele grupo específico de interesse, e se amplia com o conjunto da sociedade, quando você trata temas que são de interesse geral da sociedade. Os temas ambientais, eles são interesses não só de grupos específicos, mas eles são temas de interesse geral da sociedade e da humanidade, quando a gente faz esta relação com o debate da crise climática que a gente está vivendo nesse momento. Então, e nós corremos risco, só para dar um pitaco nessa coisa que o Alexandre falou, do Cadastro Ambiental Rural, que é uma conquista, estou falando assim, porque na história do Brasil, a gente nunca teve uma ferramenta, um instrumento para a gente saber quem são os proprietários, onde é que está a terra, como é que é essa concentração, porque é um setor econômico, porque ele é representativo da desigualdade crônica, histórica, racista, machista do Brasil, a questão fundiária, a questão da terra. Ela é o exemplo da concentração de riqueza. e ali, se a gente nunca teve uma ferramenta, um instrumento para a gente ter esse dado, onde que está, na mão de quem, quem são os proprietários, como é que está a situação. E de lá para cá, desde a aprovação, você tem, então, uma ação especial da bancada ruralista para deformar esse instrumento. Então, por exemplo, eles querem usar o CAR agora para fazer titular, terra pública roubada, grilada. Então, percebe? Então, eu falo assim, tem ferramentas que nós temos que continuar a luta pela implementação, porque ela é fundamental dentro da luta maior, da estratégia maior para a gente enfrentar tanto os desafios ambientais, como também o próprio desafio crônico, histórico, da desigualdade no país. Seria muito bom e importante que víssemos esses temas sendo debatidos, sendo apresentados minimamente pelas mídias corporativas. Esses assuntos são desconhecidos. Esse assunto do Cate, por exemplo, que é extremamente importante, produziria uma alteração significativa que prejudicaria a maioria dos brasileiros e o assunto fica de fora. Assim como a questão da produção de alimentos, que está em crise no Brasil, em grande parte por causa da concentração de terras de que falou aqui o Newton. O Alexandre, lá no Instituto Rio Terra, ele tenta justamente, o grupo dele tenta justamente, através da educação ambiental, fortalecer a agricultura familiar para garantir o fornecimento de alimento e não só de monoculturas. E eu queria falar para o Alexandre se há muitos casos de sucesso, ou seja, em áreas de preservação ambiental, de pequenos agricultores, as pessoas conseguem ter uma boa vida, uma boa qualidade de vida, conseguem ter sustento, viver bem, ou isso é coisa de... é associada irremediavelmente à pobreza, poucos recursos? Conta um pouco isso. Então, é pelo contrário. Temos aqui vários casos de sucesso, de pessoas que lidam realmente com a terra e realmente aproveitam ela para tirar seu sustento, seu local de moradia, seu local de tranquilidade, a busca pelo bem-estar, a qualidade de vida. Realmente, isso é real. Temos muitos casos de sucesso, tanto em áreas fora de áreas de, vamos dizer assim, de preservação ambiental, fora de unidades de conservação, e também temos exemplos de comunidades que vivem hoje em áreas de conservação, em uma unidade que é voltada ao uso ambiental, ao uso sustentável. Então, hoje, nós temos, por exemplo, uma comunidade e uma reserva extrativista que, a partir desse momento que a gente uniu poder público e sociedade civil, foi um caso de extremo sucesso, um caso da reserva extrativista Rio Preto de Acundá, onde existe a possibilidade de angariar recursos voltados a crédito de carbono, por exemplo, a partir do uso sustentável da floresta. Então, temos em uma comunidade extrativista aqui no Estado, se eu não me engano, foi a primeira no país a conseguir recursos a partir de crédito de carbono por manter a floresta em pé. E são comunidades que trabalham em consonância com a natureza, tiram sustento de plantio de cultivos diversos, açaí, café, mandioca, macaxeira, então, eles trabalham com produtos da floresta dentro de uma reserva extrativista e ela foi reconhecida e hoje é um caso de muito sucesso aqui no nosso Estado e já é exemplo para outras comunidades aqui também, dentro do próprio Estado. E o próprio Estado se aproveita, vamos dizer assim, desse caso de sucesso e melhora para que isso possa se expandir para outras unidades de conservação, outras comunidades. Então, temos também agricultores aqui que a RioTerra apoia a partir dos nossos projetos que a gente, vamos dizer assim, interfere de uma forma positiva. Às vezes, faltam recursos não financeiros, mas às vezes um apoio como conhecimento, tecnologia social. Então, a gente leva isso, a gente diminui esse distanciamento entre conhecimento científico, teórico, e leva isso de uma forma mais prática para essas comunidades. Então, nós temos aqui alguns outros exemplos onde eles trabalham na tecnologia social. Por exemplo, temos um outro projeto que trabalha aqui com biodigestores, ou seja, eles utilizam produtos da propriedade, no caso, o esterco bovino, para usar para a produção de biogás. Ou seja, isso é um exemplo de como aproveitar os recursos e aí, os recursos que eles teriam para comprar uma botija de gás, que aqui na nossa região para a agricultura familiar está em mais ou menos 120 reais já a botija, eles acabam que mensalmente eles economizam ou investem isso em uma outra cultura dentro da própria propriedade. Então, assim, são tecnologias que a gente diminui, vamos dizer assim, a distância, para que essas cheguem cada vez mais nos agricultores. E isso, graças a Deus, a gente tem conseguido diversificar de uma forma bem intensa a partir de diversos projetos, tanto relacionado a sistemas de biodigestores, por exemplo, como você deu o exemplo, quanto voltado à recuperação de áreas degradadas também. Nós também temos tecnologias voltadas para isso, não no sentido de trator e tal, não, conhecimento e formas de você recuperar ambientalmente uma área que foi degradada de um modo que isso gere sustento para aquela comunidade, para aquela propriedade. Então, nós trabalhamos aqui com o que as pessoas gostam de produzir. Por exemplo, tem agricultores que gostam de produzir banana, agricultores que gostam de produzir café, cupuaçu, cacau, que agora está bem alto aqui no nosso estado. Então, a gente procura meios, métodos para que conciliem geração de renda e conservação ambiental. E isso tem dado muito certo, né? Temos aí vários atores que nos apoiam nessas iniciativas e isso tem dado muito certo nessa questão de geração de renda aqui na comunidade, aqui nas nossas comunidades. Isso tem sido muito bem visto, muito bem reconhecido, outras instituições, o próprio estado também atua dando esse apoio. Então, isso tem dado certo aqui para nós. Olha, lembrando que o Instituto de Terra está aqui pelo Alexandre faz um trabalho em 12 municípios do estado de Rondônia há 10 anos já e já passaram pelos seus cursos mais de 4 mil pessoas. Eu fiz essa pergunta para você inicialmente perguntando se essa coisa de conservar o ambiente gera pobreza ou reduz as oportunidades, porque esse é um discurso muito frequente daqueles que querem liberar a exploração e a destruição da floresta. Vocês, no trabalho de vocês, têm atingido muitos jovens? Os jovens querem ficar na terra ou a maioria ainda sonha em ir para a cidade grande, Alexandre? Então, temos também um problema relacionado ao êxodo rural, ainda, mas a gente está conseguindo diminuir isso graças às tecnologias sociais. O jovem hoje é atraído muito pela tecnologia, ele quer internet, quer recurso, mas, vamos dizer assim, quer um salário todo mês e isso a gente tem demonstrado através das nossas reuniões, capacitações, que isso é possível ele conseguir sem sair da propriedade rural. A gente tem demonstrado para eles que existem formas de ele ganhar recurso, ter um salário, ter aquele recurso mensal ali dentro da propriedade, onde ele trabalha a terra, eles gostam, eles gostam de onde vivem, só que, infelizmente, existe uma cultura também onde, muitas das vezes, os pais influenciam os jovens a saírem e procurarem melhores coisas na cidade. E a gente tem demonstrado que não, nem sempre essa é a verdade. Dentro da própria propriedade, eles podem ter um pedaço de terra, um recurso, acesso a algum tipo de crédito que eles podem ter, então, ganhar esse salário, essa renda que eles almejam ter ali. Então, a gente acaba trabalhando com isso, olha, a gente demonstra caminhos onde é possível conciliar o trabalho do pai com o trabalho daquele jovem, da mulher no campo e todos viverem de forma harmoniosa dentro da propriedade, todos ganhando seus recursos, todos, se quiserem, tendo salários mensais e, assim, alguns adaptam e acreditam no objetivo dos projetos e acabam implementando. Mas, ainda sim, temos muitos casos aqui da juventude rural que ainda almeja querer ir para a cidade, mas aí, aos poucos, a gente vai trabalhando essa reconscientização de que onde eles estão, eles podem também produzir e ter sonhos, realizar seus sonhos e seus objetivos. Falando nisso, na entrevista recente que eu citei há pouco com a representante do Instituto Socioambiental, ela nos lembrou que, quando o Brasil, nos governos do PT, especialmente lá, nos dois primeiros governos do presidente Lula, o Brasil atingiu taxas inéditas e muito significativas de redução da destruição da mata, especialmente a Amazônica, e isso aconteceu em grande parte porque o governo chamou os povos periféricos, chamou os povos originais e disse por favor, nos ensinem as técnicas para usar a floresta, obter sustento sem destruir. E foi esse diálogo social que propiciou essa, em grande parte, esse marco na história do Brasil, não é? E o Newton fala disso num artigo que ele escreveu para a revista Reconexão Periferia, sobre o que as periferias podem ensinar e já estão ensinando nessa busca por uma relação melhor com o meio ambiente e negando essa história de que cuidar do meio ambiente é negar necessariamente desenvolvimento, emprego e renda. isso vai também se a grande das eleições vem, não? Esse tema? Sem dúvida nenhuma, quando você pensa em políticas públicas que ela incorpora práticas da própria sociedade, portanto, dialogando e construindo esta política, na própria implementação dela, quando você envolve, você faz dar certo aquela política pública, faz ela dar resultado. talvez um dos problemas sérios que nós perdemos nesse desmonte nesse momento são o desmonte de todos os espaços de participação popular, os conselhos, em todas em todas as áreas, você teve aquele pacotácio logo no início do governo Bolsonaro que desmontou. Mas não só na área ambiental, na área socioambiental, estou falando em todas as áreas das políticas públicas. E eu queria também citar um exemplo, porque antes de estar como deputado, eu trabalhei muito, inclusive trabalhava no ISA, acho que foi a Adriana que está com o artigo também. E eu tive a oportunidade agora de estar visitando uma série de comunidades quilombolas no Vale do Ribeira aqui em São Paulo, onde eu trabalhava antes de estar como deputado. E eu estava contando, lembrando lá, conversando, inclusive com essas comunidades, como é que era a situação delas 15, 20 anos atrás. Então, todas as casas de pau a pique, você não tinha cama. Eu, por exemplo, quando ia lá a trabalho, dormia em esteira de taboa, nas casas das pessoas. Só para dar sentido figurado aqui do que representa. Muitos dos quilombolas trabalhando de diarista nas fazendas de banana na região. Só para... Então, ou extraindo de forma ilegal recursos das unidades de conservação e aí com muitos conflitos. Muitos conflitos com a legislação ambiental, com a polícia ambiental, uma série de programas de inclusão social, valorização da roça tradicional, as políticas de comercialização, de apoio, mudou a realidade. Mudou. E aí eu estou falando também de educação, a formação, inclusive, da juventude, a possibilidade de estudar, de frequentar a universidade, todas essas políticas. Tanto é que, por exemplo, hoje, quem toca as atividades das associações, das cooperativas, aí eu estou falando tanto do ponto de vista da organização dessas associações como das atividades de geração de renda, das diversas atividades, dos projetos. O Alexandre entende muito bem, sabe o que é que eu estou falando aqui, aquilo que tem de potencialidade para poder gerar uma renda na comunidade, que é o que cria a perspectiva, a possibilidade, de repente, de manter a juventude, inclusive, manter na roça, podemos dizer assim, manter no campo, é quando você cria o mecanismo de que aquilo que a juventude tem interesse de acessar outros bens e serviços, ela tem acesso ali. E aí a qualidade de vida é muito melhor do que ir na periferia de uma cidade. E mesmo depois, agora, que a gente perdeu, estou falando aí, eu estou falando, o Brasil perdeu um monte dessas políticas como o Programa de Aquisição de Alimento e o Enfraquecimento dessas ações que resultaram em perda depois do próprio golpe e que se intensificou essas perdas com o governo Bolsonaro. O que tem hoje? E hoje, no Brasil, você tem lá mais de 20 milhões de pessoas que estão passando fome. E onde você vê as maiores ações de solidariedade? Primeiro, você não vê nesses locais a fome, porque você tem tira, o de comer tira ali. Pode ser que não está tendo a renda ou a mais. mas não passa fome nesses lugares. E muitas dessas comunidades, e eu estou falando esse exemplo, eles estão, aquilo, como não estão conseguindo comercializar, eles estão tendo essa ação generosa de doar para montar as cestas básicas que estão sendo distribuídas na periferia aqui de São Paulo, aqui na cidade. são muitas essas redes de solidariedade que se espalharam de produtos que estão sendo produzidos nos assentamentos, nos quilombos, nas comunidades tradicionais. Fruto daquela inclusão que teve lá atrás, da valorização desse tipo de projeto. E a mesma coisa acontece nas periferias das cidades também. Então, você tem um movimento grande de produção nesse sentido. E isso é importante, é importante quando falo, porque as consequências da falta dessas políticas e também na cidade, quem sofre as consequências do impacto desses momentos de crise, da própria pandemia, enfim, é quem está nas periferias, seja nas periferias da cidade ou nas periferias do ponto de vista mais conceitual, daqueles que ficaram de lado, ou melhor, excluídos do processo de desenvolvimento. Então, nós estamos falando aí de indígenas, quilombolas, populações tradicionais em geral, os vulneráveis nas cidades, ou as periferias das cidades. Então, por isso que a gente sempre diz, não é possível enfrentar a desigualdade sem incorporar a preocupação ambiental e não é possível enfrentar os desafios da questão ambiental se não tiver no mesmo patamar o debate e o enfrentamento da questão da desigualdade, porque quem sofre as consequências da forma como a gente, aí eu estou falando quanto a espécie humana, se relaciona de forma errada com o meio ambiente, são os mais pobres. Então, quando há uma chuvarada que desmorona ou morra, é pobre que está perdendo a casa, é pobre que está perdendo a vida. com o impacto dos agrotóxicos na agricultura, quem come a comida envenenada são os pobres, porque os mais ricos compram um orgânico, porque lá o orgânico que tem subsídio, que não tem subsídio é mais caro. E assim por diante, podemos dizer assim, quando rompe uma barragem, é pobre que sofre as consequências. Então, estou falando assim, é uma coisa que nós precisamos enfrentar esse debate, não há contradição entre desenvolvimento e meio ambiente e incorporação, pelo contrário, na medida em que a gente incorpora esses dois sistemas de forma, trabalha de forma conjunta, a gente consegue, inclusive, avançar mais. As experiências comunitárias e o conhecimento tradicional, inclusive, dessas comunidades nos dá elementos para a gente cada vez mais incorporar. Aquilo que a gente está assistindo, hoje, as comunidades que são mais resilientes no enfrentamento da crise econômica e da crise pandêmica que nós estamos vivendo hoje, são justamente aquelas que têm um grau maior de organização e que souberam enfrentar esse desafio. E hoje elas sofrem muito menos com o impacto e até contribuem inclusive para o desafio de todos nós de aumentarmos essa tão necessária nesse momento rede de solidariedade que esta rede até por um bom tempo vai precisar virar políticas públicas e aí fundamentalmente precisa ouvir essas experiências de rede de solidariedade para de novo a gente transformar em política pública que não é nada de novo porque nós já fizemos isso a partir de alguns anos atrás com o fome zero que depois resultou lá no final do Brasil sair do mapa da fome agora nós voltamos para o mapa da fome mas estas organizações tanto das comunidades como nas periferias das cidades ou nas comunidades rurais elas têm aí o acúmulo para a gente de novo retomar entendeu ganhos estou falando assim nessa perspectiva que a gente perdeu aí nos últimos anos atenção atenção voto no ano que vem é muito importante e nós aqui humildemente sugerimos que você escolha candidatos que propõem o diálogo social e a participação das comunidades na elaboração das políticas na adoção das prioridades orçamentárias é isso você concorda com isso Alexandre e já quero pedir para vocês nós estamos nos aproximando do final queria pedir também que com essa mensagem vocês pudessem fazer as considerações finais agradecendo muito a presença de vocês o tempo dedicado e o aprendizado que vocês funcionam então é isso mesmo aqui também aqui no estado nas nossas comunidades a gente proporciona muito essa questão do diálogo a gente organiza ajuda nessa organização desse diálogo a gente tem outras ações aqui a gente pode tem que marcar um outro debate para a gente poder conversar sobre isso mas temos muitas iniciativas relacionadas a essa organização do coletivo organização de ideias junto ao público da agricultura familiar para que eles de fato saibam entendam minimamente o que é interessante para esse público da agricultura familiar a gente leva ao debate coletivo temas que são de extremo interesse desse público então é isso a gente tem trabalhado muito e continuaremos trabalhando para que socorra para que a garantia de direito seja validada que eles garantam os seus direitos como lhes dizem respeito então a gente agradece a esse espaço e esperamos que tenha diversos espaços para esse tipo de debate que é sempre muito interessante e gratificante em torno das periferias ao qual trabalhamos eu quero também aqui primeiro agradecer a oportunidade a oportunidade de estar conversando e essa troca com o Alexandre com quem tem experiência concreta de organização no dia a dia mas nós estamos vivendo evidentemente um momento muito difícil de política de morte seja no enfrentamento da pandemia seja no enfrentamento em todas as políticas de desmonte socioambiental por parte do governo Bolsonaro nós sabemos o que não queremos e sabemos o que não é bom para o país para o povo brasileiro para os trabalhadores em especial nós também agora mas é um momento difícil perdendo muitas vidas sabendo que o principal responsável é o próprio Bolsonaro por tudo aquilo que ele fez de antipolítica no enfrentamento à questão sanitária mas também é um momento da gente levantar a cabeça a partir do momento que a gente tem os direitos políticos restabelecidos e toda a farsa que foi montada para a perseguição do presidente Lula então há uma esperança que está colocada aí e nesse centenário do Paulo Freire o que a gente tem que fazer é aquilo que ele nos pediu esperançar esperançar é agir é organizar é trabalhar aproveitar tudo esse processo de mobilização que começa a ocorrer agora para a gente construir o futuro que não está muito distante e fundamentalmente então é ter evidentemente uma eleição de um presidente que tenha compromisso com essa agenda socioambiental mas também do parlamento para a gente não ter um parlamento que seja fotografia daquilo que é hoje então nós temos lá hoje mais de 300 parlamentares que votam projetos contrário ao meio ambiente contrário às populações tradicionais contrário à população da juventude contrário à população negra enfim então é isso que nós precisamos fazer então as eleições do ano que vem tem uma importância fundamental para a gente superar a pandemia da desigualdade a pandemia da crise climática e a própria pandemia do coronavírus no mais obrigado pela oportunidade e parabéns entendeu a reconexão periférica do trabalho que vocês vêm fazendo na Perseu Abramo obrigado também Alexandre pela te conhecer aqui um grande abraço Alexandre acredite voltaremos a conversar mais vezes eu sei que o tema é extenso e nós precisamos mesmo conversar muito obrigado e até uma próxima obrigado um forte abraço obrigado